Alameda, Eteovino Gomes, aqui no Riviera Fluminense, Cancela Preta, é um próximo ao outro. Estamos aqui em frente ao número 130, do lado do SESI, Jaimim. Situação complicada aqui. Primeiro que é uma rua, fluxo de veículo grande, principalmente de pedestre. É uma rua bem residencial, é um bairro residencial, que necessita do atendimento público no local. Estamos aqui num local que aparentemente seria um ponto de ônibus. Ainda bem que o senhor falou certo. Aparentemente seria, seu Alexandre, porque aqui só está o esqueleto do que era o ponto de ônibus. Uma coisa que eu reparei, seu Alexandre, que nem nos postes ali tem a sinalização fazendo referência que isso aqui é um ponto de ônibus. Além de ser residencial, tem o SESI, que é um clube que tem uma escola, tem um comércio forte próximo aqui, tem uma padaria famosa aqui, a Panini, e tem um mercadinho ali embaixo. Ou seja, a população está sofrendo com a falta dessa estrutura do ponto de ônibus. Quer dizer, se vier a chover hoje, amanhã ou depois, não tem como aguardar o ônibus. E aqui, inclusive, passam linhas de ônibus que dão segmento ao terminal central, dão segmento ao parque de tuba, ao cavaleiro. Mas se esse sol agora, seu Alexandre, abrir, apertar mais o sol, a pessoa vai ficar debaixo do sol esperando o transporte público. Marcelinho, filma aqui a situação desse ponto de ônibus. Ou seja, da estrutura de um ponto de ônibus. Olha como se encontra. Entendeu? É até um material muito bom, que é inox, evita o ferrugem. Só está nessas condições porque é um material bom, mas porém está abandonado. O ponto de ônibus aqui, nessa rua, do lado do SESI, não existe mais. Nós vamos pedir a Secretaria de Mobilidade Urbana para vir aqui, para poder fazer uma reforma, se precisar fazer uma troca, faça uma troca. Mas dá assistência à população que aguarda o ônibus aqui, para poder pegar a condução, para poder ir para o seu trabalho, para poder ir para a sua residência. Vamos pedir a Secretaria de Mobilidade Urbana para poder dar uma assistência aqui e resolver esse problema. É o mandato do vereador Luiz Matos nas ruas, junto com o Alerta Cidadão, porque no Alerta Cidadão... O povo é o patrão, senhor Alexandre.